Tão de segredo na vida do cara, ave maria É dessa? É dessa? Ó, Jeffinho, chega aí Rapaziada, vocês viram o seguinte O último vídeo aí, o Dudu Ele acabou de voltar aqui pro canal Soltar Pipa E já tá achando que ele é o amostradinho Achando não, né? Cortou o Jeffinho Jeffinho, foi cagada? Não, não, foi mérito, foi mérito Foi mérito Aê, show de bola Eu gosto assim, ó É o seguinte O campeão ia desafiar Nossa, olha o que eu falei O grande pipeiro O grande pipeiro, o campeão O campeão foi o Dudu Agora, Dudu Prepara Porque quando eu pegar você ali, ó No cocô do elefante Eu vou bagaçar, Dudu Você tá preparado? Sempre preciso preparar Deixa eu ver, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí, aí Faz assim, Dudu, faz assim Aí, Jeffinho Olha, olha Dudu Faz o pior Agora Quer que eu mostre a estrutura? Não, só quando tomar relo Só quando tomar relo Só quando tomar relo Dudu Tá armado Quando eu tomar relo Aí eu tiro a camisa Só pra você ver que nesse vídeo aqui Eu vou terminar com a camisa Eu vou terminar com cara limpa Tudo é isso Atenção a todos os meus que zedek Rapaziada, aí o Dudu Valendo a cara na lama Os meus picos ainda em Inglaterra Bora Dois caras ruins Olha lá, meu pai já embolou a pipa dele Calma Calma, professor Calma, professor Quer que eu vejo pra você? Sim O que é que vai determinar, Dudu? Tá valendo Tá valendo? Tá valendo Dudu, por cima ou por baixo, Dudu? Você que escolhe E comigo não tem erro não Por onde, Dudu? Por qualquer lugar Nossa, ave maria Vem de novo, filho Vem de novo Que essa daí Essa daí não deu não Deixa ele ver Não dá pra pegar não Vai encurtar mais o relo Aí Tem que encurtar Tem que encurtar mais o relo Ih, rabioleiro, pai Hã? Não Rabioleiro o quê? Olha, ele é esperto Oxe, caí no buraco aqui Caí no buraco Alguém tomou, hein? Alguém tomou, hein? Ele afanchou Alguém tomou, hein? Jevinho Eu peguei ele na hora certa Deixa no alto Deixa no alto Não, não Vou abaixar Vou abaixar agora, filho É poucas as ideias, já vim Cê viu como que é? Na hora que ele afrouxou Eu, ó Pum Passando um pro chão No rancão Vai lá, cara O Dudu É cabeção O Dudu é marreco Vou pegar a cabeça dele Vou enfiar no buraco Fazer igual um boneco Vou deixar igual um boneco Eu ainda falei a rima ainda E o cara conseguiu que contornar Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia O que você quer? Baixa? Baixa aqui, ó Olha, olha Você faz o que ficou rodando? Não, eles rodam mesmo Vocês aí Nossa senhora Vai, desce aí, vai Só largar Não, tem nada de mil quesedec não Não, não, não É o seguinte Não, tem o seguinte não Pode meter a cara dele na lama Vai, tá esperando o que? Vai Vai Corre aqui, corre aqui Grava daqui pra lá Parece um jeito Ficou uma caveira, meu amigo Ficou uma caveira Olha o narigão Nossa Ficou uma caveira, meu amigo Tipo no filme das múmias Dudu, vem Vem que o nosso raro está estudado Juro, Dudu Vem que, ó Eu tô limpinho Eu tô limpinho Dudu Bota essa jereca no alto Vem Ó, aqui Dudu Pra você Aqui Dudu, ó Aqui Dudu, ó Dudu Vixe Eu botei uma rarinha pra ele É dois ruim Dois ruim Jafinho Que? Esse elo eu e Dudu Esse elo Dudu estudou E você mais ainda Perdeu do mesmo jeito Entendeu? Não, um estudo, outro estudo Um estudo, outro estudo E no elo Perde pra mim ainda Não, no caso hoje Você tá com medo? Tá com medo? Você tá com medo? Quer parar? Quer parar e falar que perdeu? Não Eu acho que você quer parar e vou Entendeu Não Vai, filho Vai, filho Vai, filho Tá valendo E aí, Dudu? Pronto? Por baixo ou por cima, Dudu Vou cortar e vou parar Duvido Duvido É sério, Dudu? Ô, Dudu Manda a linha pra ele não parar Manda a linha então Manda a linha pro chão Ó Ó Ó Ó Ó Manda a linha Manda a linha Você falou o quê? Vou ganhar na emboleira Nossa Cê é doido, ó Ó Isso aqui, ó Viu? Tá pegando o segundo ali Sim, já era Não Na emboleira não valeu Não valeu Na emboleira não valeu Valeu sim Cê falou que Cê falou que ia cortar na emboleira Não, valeu sim Valeu sim Não, na emboleira não valeu, gente Ah, valeu não Não foi real, não Troca o pipa, troca o pipa, Dudu Nossa, bagaçou o pipa, hein E aí, vem, sabe por quê? Sabe por quê que foi assim? Que eu queria cortar a parada, entendeu? É, você quer ser mau rabioleiro? Não Porque cê falou que o Dudu Manda a linha pra mim não fazer Mas cê é rabioleiro, rabioleiro Então não valeu aí cortar a parada? Vale Só não valeu pegar a rabiola Que você fez Ah, lógico Ele deu oportunidade Agora tá bom Valeu aí Cortar na mão, mas não valeu a parada Vou voltar, tá bom Tá bom Se eu pegar a parada, foi cortar É Cortar na mão, vai Olha lá, ele tá tendo que colocar a rabiola no pipa ainda, ó Burro, burro, burro Burro Olha lá, apareceu uma varita Cadê? Vai, tá aqui, né Ô pai, ô pai Manda lá, vai Manda, deixa nem aqui Não deixa a cria não, deixa a cria não Passa o fim no dedo Não dá, porque o pipa tá um longe do outro Não, tá pegando Nossa, Du, ele é mor... Ô Du, arrancão Du Cadê aquela largada? Corta agora, Du Corta agora, Du Corta agora, Du Vai, desembola aí, desembola aí, vai Você viu o que eu fiz? Não Olha lá, ele já desembolou, já Vai, já ergue, fi One, two, five Valeu Valeu, valeu Nossa, Du, agora o rel é seu, o dele não tá desbicando Cadê? O relo O Du Que tá com pipa boa, não quer tirar o relo Tá com medo Se o senhor não for pro celular, já vem, não vem É, viu, tá ruim, vem isso aí, ó Mas nem é forte Porque o meu tá aqui, então Porque o senhor tá reto, dele tá de lado Como não? Ave Maria, cadê? Ah, embolou mais Corta, Du, corta, Du, corta, Du Ele não corta, Du, tem medo Ele tem medo Cagão, cagão Olha lá, olha lá, o pipa dele só roda, ó Ele só empina a pipa que roda É Vem, Dudu, como eu tô embadaroscado Ah, você tem um botinho, então? Vem Oxi O seu filho não é um botinho, não, fi Tá no lado, tá molendo Você manda um deslito Ai 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 Nossa Jafinho Agora eu me nasquei Nossa, pai Não, mãe, o pipa tava tudo embadaroscado Ai, pai, ganhou que eu morro Olha lá, olha lá, pera Vou ver Agora eu não li pra perder Não, mas tá bom Não importa Não importa Não importa que eu tava embadaroscado Tava embadaroscado porque eu não abaixei, né Jafinho? Uhum Então, problema meu, da meu Tudo eu e você agora Já deixa aí mesmo, já deixa aí mesmo Já vem Já vem, já vem Vai Agora eu vou ter que mostrar a estrutura Não vou mostrar não Não vou mostrar meu parceiro não Jafinho, mas olha aqui Olha a sua pesadela ali no alto Monte Everest está à vista do Brasil Da parte de São Paulo Da parte de São Paulo Dá pra ver o morro do Monte Everest E aí, Dudu Meu Deus do céu Imagem feia do caramba Vai logo É, vai logo Essa dentinha feia Nossa senhora Tá com silicone no peito Olha lá Nossa, tá vendo barriga, velho É Meu Deus, velho Vem que agora você vai ver, Dudu Vai ser poucas das ideias Ó É o seguinte, Dudu Jafinho Foi igual a você Então vai ser melhor de três Quem ganha a última é vencedor, entendeu? Aham Foi igual com o Jafinho, Dudu Beza mesmo Jafinho, vai de lá Vai de lá Por causa do sol Fica daqui, ó Aí, ó Deixa assim, Jafinho Não, beleza mesmo, viu? Beza Beza é meu pai Nossa, uma coisa Vai lá Você quer que eu fique dali ou daqui? Daqui, não Vai Daqui? É, vai Porra, Dudu, maior mancada, mano Bora Tem certeza, Dudu? Eu gosto Não, mas eu sou seu tio O problema é seu Dudu, chega aí Vamos tocar mais Vamos negociar Não, não, não One, two, five, vai, Du E deu, vai Bagáçado, bagáçado, bagáçado Vai negociar Ó, Dudu, viado Bom Deixa eu dar saco de barro Não sei fazer a bermuda, não, velho Vai, Dudu, vai, Dudu Vai, Dudu 4, 3, calma Deixa eu respirar, velho Não, que nem 4, 3, 2, 1, vai De novo De novo, caramba Virado, cai Sem guerra, sem guerra Nem pegou Nem pegou Nem pegou Nem pegou Nem pegou Javinho Ó como ficou Não, ele colocou com muita força Mas nem pegou Nossa, que brecha Nossa, que brecha Bicho E aí, Dudu Nossa, que brecha Pra dar um close Gente Olha aí Você vai ser de barro Você vai ser de barro? Sim Eu vou descontar Tá bom, né? Você vai correr Eu vou descontar Nossa, mas que brecha Aquele deu, hein? Mas foi forte Mas foi forte mesmo? Você ainda tá arrumado? Você ainda tá arrumado? Ui, tá no outro Seu psicológico, tá bom? Sempre serve Então tá bom Javinho A carpa passando Quem? A carpa passando Quer saber de carpa? Olha lá, olha lá Parece um lobisomem Nossa Meu pai, parece um lobisomem, rapaz Olha a perna dele Ave E aí, Lodizone O cabelo dele Se deixar o cabelo pra testa Bate até no nariz Vai lá, então Vou pegar meu pipa lá Vai Tchau, obrigado Rapaziada Um pro Dudu Marreco E um pra mim Agora é decisão Agora é a final Você tá pronto, Dudu? Sempre Vou pegar Tá indo, hein? Nossa, Dudu Moscou Não, mete macho Acho que por mim Tá valendo É a hora que subiu Passou do fio a regra Mas aqui não tem fio, né? Não, passa direto Nossa, Dudu Você tá visgoçadora, hein? Se você deixar assim Eu vou tentar eu vou parar Duvido Duvido O Dudu tá deixando? Tá com medo, Dudu? Você já meta você? Hã? Dudu, agora é o passadão Agora é o passadão, Dudu Vou jogar pra lá, ó Vou voltar, Dudu Vai, ai Nossa, Dudu Puxa, Dudu Puxa, Dudu Tá moscando Ah, mentira Nossa Mentira Falei ainda Mentira Muito ruimzinho Mentira É muito ruimzinho Você gravou, já que você deu o zoom? Dei O bicho deu uma cagada Acho que ele contou no nó Chega aí, Dudu Chega aí Eu dei meu arrancando Vamos ver, vamos ver Chega aí Eu bati meu braço no meu peito Chega aí Ô, Edu Você não lembrou do que o robô te falou, não? Hã? O robô ainda falou assim pra ele, assim, pai, ó Não, chega aí Não, não, escuta O robô falou assim pra ele, ó Não deixa criar Não deixa criar Mas deixa eu criar Deixa eu criar Mas eu cortei meu assim Não, 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 não Eu cortei meu O que você tá fazendo? Não tá fazendo aí Não, não Cortou no nó, mano Foi no nó, né? Foi no nó, né? Foi no nó Chega aí, Javinho Chega aí pra todo mundo ver Foi no nó, né? Javinho, isso aqui é o quê? Isso aqui, ó Nossa, que nó Nossa, ô, meu Deus Não, esse não cortou no nó Cortou pra frente Tudo no nó Cortou, foi bem, derrou ainda Ah, mas tem um nó aqui, mano Ó, só tem um nó aqui, né? Ó, é aqui Não é aqui Entendeu? Ó, tomou Tomou, é fácil Mano, não sei como que Mano, o Dudu hoje tá com muita sorte, velho Não tem muita sorte, velho Tem terra no meu bolso Javinho, foi cagada Foi sim, aham Vai, Javinho, bagaça? Cadê? Nossa, eu não Tem terra no meu bolso Tá ali, ó Não, né? Não foi Cadê a poça? Ô, Javinho Nós tá treinado Pedimos pro Dudu uma recu, mano Treinado de quê? Não, nós dois Sério, ela tá mó tempo sem soltar pipa, filho Olha aí, o Dudu não solta pipa desde quanto tempo, Dudu, sem soltar pipa? Sei lá E eu, então? O que pode, Javinho? Ela é igual, velho Pipa igual, mano Como que pode vocês agacharem? Nossa, Dudu, hoje você deu cagada Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Puk, com tudo, vai Faz uma cagada, como? Puk E descarrega, já é O que é isso? Puk Largada Pum? Pum ou Puk? Oxe, tu sem dinheiro, ué? Tem dinheiro? Tem 20 quantos, só Oxe, vou jogar água, não sou bobo Eu não tenho nem vendia a alfa Ah, aí, Javinho, aqui, ó Ô, Dudu, não vai se não, não viado Joga até rastraio Tá bom, não, já tá bom Tá molinho, ó Ih, coloca forte, é molinho Adesceva todos os meus que é Zedek Eu tô aqui durante o 5 Um, dois, três, eu já fico fora, Dudu Oxe, tá valendo Tá valendo? Tá, vai É sério, é sério Llegou até a cabeça, vai Vai, a cara toda Então tá bom Ih, você gosta de vai tudo? Então tem certeza? A vista é ruta Um, dois, três e... Vai, Dudu Espera que eu vi você E aí, dois, dois e vai Esse cara é bobo, hein, mano Nossa Nossa Meu Deus Vai, bagaça, Dudu Nossa, depois dessa eu bagaçava, hein Nossa, du Na boca Não, mais uma, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma No meu voto é mais uma Você vota em que, pai? Eu voto Você vota em que, Dudu? O voto da maioria, eu voto Vai, Dudu Bagaça de novo Vai Fiquei cego, calma aí Vai, Dudu Um, dois, três e... Sai, sai Já era Já era Já era, 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 já era Fiquei com dó Fiquei com dó Você saia aí junto, filho Uma cabeçuda Nem cabe no vídeo Não, cortou Cortou Ele foi bom Não, o melhor é Não, o melhor é Não, o melhor é É Deus Joga agora Nesse Joga agora Nesse Nossa, olha o cabelinho dele lá Olha o cabelinho dele Olha o cabelinho dele Olha o cabelinho dele Fiquei só uma franjinha Vai Rapaziada É isso aí O vídeo foi esse A gente veio aí pra se divertir Levanta entretenimento Pra vir da sua casa Colocar um sorriso aí No rosto de vocês Das suas crianças Pai, avô, mãe Tio, tio Tio, tio Dessa vez o Dudu deu sorte Mas o Jafim pediu Arrevante no peixão E eu vou pedir arrevante também, tá? Dudu, temos que parar de um metro Eu vou te desafiar No pipa de verdade De bambu Não, não tem ideia Qualquer uma, Dudu O que for melhor pra você É bom pra mim, entendeu? Tomei dos dois Marreco Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Comenta aí se vocês querem de novo A brincadeira Um abraço Até a próxima Fiquem todos com Deus Fui